Olha, e o concurso de Miss e Mr. Mirim elegeu as crianças mais bonitas do estado em 2020. Os vencedores foram um garotinho de contagem na região metropolitana e uma mocinha de conselheira Lafayette, na região central. Ah, nós fomos conhecer a dupla, viu? Vamos alançar! Olha aí que casalzinho maravilindo, gente! Você parece aqueles moleque da propaganda de shampoo, de tão bonito que é, olha lá! Não parece, gente, repara! Deixa eu ver o teu olho. É esverdeado o teu olho, Enzo? É. Você é a Luana, então, é isso? Aham, Luana Fortes. Gente, mas você viu que personalidade e presença dessa menina? Você se parece com aquelas apresentadoras de canal infantil, sabe? De apresentar desenho animado, de sortear videogame. Aham, sei, quase. Alguém já te falou isso? Não. Não? Não. Mas você parece, você tem presença. Não é por acaso que ela e o Enzo, aos 10 anos de idade, representam o supra-sumo da beleza infantil de Minas Gerais. Olha, gente! Que isso, hein? As amigas ficaram com inveja? Ah, um pouquinho, né? Ah, acho que sim. Mr. Mirim, Minas Gerais. Você é o garoto mais bonito do estado de Minas Gerais. É. Você se considera, então? Considero. Por que não, né? É. Por que com falsa humildade? Além do título, os dois faturaram a categoria fotogenia. E você representou a cidade de Conselheiro Lafayette? Sim, representei a cidade de Conselheiro Lafayette. Você mora lá? Você não nasceu lá, não é isso? É, eu moro lá, mas eu não nasci lá, não. Eu nasci em BH. Enzo representou contagem e deixou a mãe naquela apreensão. Aí começa o top 5, né? Depois vem o quarto lugar. Aí vem o terceiro. Aí quando você vê que não foi no terceiro, aí vem o segundo. Você vê que não foi no segundo, você fala, meu Deus, será que eu tô vivendo esse sonho mesmo? Porque, assim, né? Você ficava imaginando, será que vai ser? Será que vai ser? E na hora que gritou a contagem, gente, foi emocionante. Como é que foi? Repete aí, como é que eu grito lá? Mr. Mirim Contagem e Minimis Conselheiro Lafayette. Foi mesmo, eles gritaram. Ou seja, foi inesquecível. Eles gritaram, vem pra cá, contagem. Gente, parecia que era outra coisa que a gente tava vivendo, parecia que era outro mundo, assim. E aí vem todo mundo pra correr, pra abraçar, pra tirar foto. E aí você para, nossa, é o meu filho que tá ali. Então é um orgulho imenso. Foi muito tenso, vamos dizer. Punk. É, punk. Aí eu tava olhando assim pro teto, rezando. E aí falou assim, preparem os corações e pode vir pra cá. Contagem e Conselheiro Lafayette. Mas eu dei um treco que eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque aí chamou o Enzo e chamou você ao mesmo tempo, né? Aham, foi os dois ao mesmo tempo. Luana e Enzo são duas pessoinhas incríveis. Ele sabe tudo de futebol. Aponta pra mim quem é quem aqui dos craques, começando por esse álbum aqui, Enzo. Lewandowski, Sterling, Mbappé, Sérgio Ramos, Griezmann. Esse aqui eu faço a mínima ideia. Do lado de cá é jogador do Ajax. É. Também não sei quem é, vai. Neymar, Griezmann, Messi, Modic, Ramos Rodrigues, Pogba. Aqui tá fácil, né, pra você, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Depay, Leymar, Wichel, Coma, Hazard, Cantê, Laporte. Eu acho que esse aqui é o Thiago Volpe, quando jogava ainda no Lili. E o Riz. No Lili da França? O moleque é fera mesmo, rapaz. Está aprendendo flauta, ukulele, violão e canto. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Habilidades que a Luana já tem, por exemplo. Eu vou juntar você e o Enzo, para fazer uma dupla sertaneja. Tipo assim, mini craque, mini kids, assim, de Taime e Tiago, por exemplo. Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Gostei. Boa ideia. Boa ideia. Porque, assim, se não der certo nesse negócio de modelagem, pai e tal, que eu acho muito difícil, porque seria muito bonito ele também, eu acho que vai dar super certo. A dupla sertaneja universitária, né? Dá sim. Não é um futuro bacana? Aham. O caminho até lá já começou a ser pavimentado. No teatro já fiz quatro anos de aula de canto, já fiz três anos de aula de violão e já fiz aula de piano também. E se não der certo nessa carreira de artista, de não ser cantora, de não ser nada? Ah, não vou ser nada disso. Vai ser o quê? Aí eu penso em ser médica. Olha, a desenvoltura deles impressiona. Veja como o Enzo fala do concurso. Foi difícil, foi embaçado, foi complicado. Foi mais ou menos difícil. Eu só sei que tinha muito menino bonito, todos preparados, mas aí eu acabei levando a melhor. Do tipo, fez mídia training, treinou pra dar entrevista. E a Luana? Já tá na posição, um pezinho na frente, a mãozinha na cintura. Já tá modelando, assim, tipo profissional, né, Luana? É, sim. Você tem quantos anos? Eu tenho dez anos. Você é desembolada, hein? Tá vendo, você conversa fácil, você fala fácil. Falo. Você fez mídia training também? Treinamento, assim, de dar entrevista? Não. Não fez, não? Não. Gente, o amor de mãe aqui, eu acho que supera a normalidade, porque o Enzo tá aqui, não sai da barra da tua saia, como se diz. Tem a tatuagem do Enzo no punho, o nome dele. E tem o Enzo na pele ainda mais, mãe. É. Que coisa, hein? É, ele anda comigo aqui desde junho do ano passado, na pele, no coração e na mente. Gente, Enzo, você tá com moral com a sua mãe. Pode pedir o que você quiser de Natal, querido. Vou pedir o que você quiser de Natal, querido. Nossa! Ai! Os dois vão representar Minas Gerais na etapa nacional, que ainda não tem data definida para acontecer. Tião Costa coordena concursos de beleza e pede aos pais muito cuidado para não exagerar na expectativa. A gente percebe quando é os pais que querem isso. Então a gente trabalha isso com os pais também, para que eles podem projetar o sonho deles, mas que deixe a criança ser elas mesmas. Porque senão é um peso muito grande para a criança, né? É, ela fica frustrada, porque é um concurso onde vai eleger o Mr. Mirim e a Mini Miss. Então, por exemplo, se o pai projeta aquilo e quer que a criança ganhe, ele pode trabalhar a cabeça da criança, atrapalhar. Então a gente pede que eles deixem ser criança. Aos pais e responsáveis que sonham com uma trajetória igual, cuidado com os valores dos books fotográficos cobrados pelas agências. E a opção de ter as fotos reveladas ou não, fica ao responsável. Você não tem que arcar para que a agência te entregue um book impresso. Às vezes eles te forçam a você adquirir o material impresso, um valor que fica oneroso demais, sendo que somente as fotos digitais hoje, elas bastam. E atenção para outras armadilhas também. O Enzo, nessa situação, nesse título que ele ganhou agora de Mr. Minas Gerais, ele ganhou mais amplitude no Instagram. Então, de uma semana para cá, já apareceram ali umas 15 pessoas me chamando, querendo fazer foto, querendo divulgar. E quando eu fui verificar no SATED, que é o órgão responsável pelas agências de Minas Gerais, eu verifiquei que são pessoas que nem lá constam. Tchau, tchauzinho de mim, isso para eu ver. Mas esse tchau é de verdade e sincero? Assim, para a gente ir embora mesmo? Tchau, vai embora, acabou, chega. É, né? Não. Não. Não.